Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Alans, aqui no final do Zang, sim, depois de muito tempo, se eu me lembro bem, a última vez que eu joguei isso aqui foi em abril essa campanha Mas, graças ao jogo ser antigo, o save não para de funcionar, né, graças às novas DLCs, então estamos normal aqui Então eu fiquei algumas últimas partes aí, só na defensiva, esperando os Hunos virem atacar, né O Atila, ele tá aqui atrás com os exércitos dele machucados, tem vários outros exércitos aqui machucados aqui, a caminho pra chegar nele, né Então o que eu pensei? Eu pensei em fazer uma emboscada Eu vou começar a partir pro ofensivo, a gente Cansei de esperar os Hunos virem pra cima de mim, tá muito chato isso Então a gente vai partir pro ofensivo fazendo várias emboscadas até chegar lá, pegando o máximo possível que a gente conseguir Ingenua, aqui eu posso colocar... Se não me engano é aqui que dá guarnição, né, um cavalaria de guarnição Seria bom alguma coisa dessa infantaria de guarnição, mas acho que não tem É, não tem, então vamos meter a fazendinha aqui mesmo Eu tô pensando em pegar um senhor que vai colonizar essa região aqui, então vou encurtar um aqui, só pra... Pegar ele pra mim depois Então pega esse daqui Depois você vai ali colonizar aquela região ali em cima pra mim Aqui em cima, pra me ajudar a enfrentar esses Hunos, eu vou pegar essa cidade aqui de Gal Essa facção de Gal Calma aí, não vai lutar só você Pra evitar que eu tenha que lutar essa luta, eu vou trazer outro cara aqui E esse cara aqui vai ser meu vassalo agora Ou seja, ele vai caçar o exército dos Hunos comigo, afinal nós somos uma das únicas facções sobreviventes dessa região, então... Qualquer ajuda é bem-vinda Pronto, agora eu vou ser meu vassalo Esse exército traz pra cá O cachorro do vizinho tá na rua de novo, pra variar, que eu olhei antes de começar a gravar Então vocês vão ver alguns latidos durante o vídeo aí, provavelmente Como esse que vocês vão provavelmente ouvir agora Gal Por enquanto você não vai querer a cor comercial, mas já você vai querer Então... Eu tenho até a opção de tentar assassinar o Átila aqui, na real Custa 470? Vou tentar fazer uma vez, porque eu tenho que matar ele 3 vezes, se me lembro bem Então, ó, 57% de chance Só que ele só vai ser ferido pra primeira chance, né? Vamos lá Conseguiu? Tá, a gente assassinou o Átila aí, aparentemente, hein? A primeira vez Espere que conte Vamos ver se conta, né? Eu tenho que matar ele 3 vezes Vamos passar o turno aqui agora Se não contar, vai ser um problema Porque ele vai ficar machucado aí por um tempo Vai voltar e nada aconteceu A gente vai pra cima dos Dane's aqui agora também Que estão bem próximos Vamos ver se algum Dane's vai cair na minha emboscada ali depois, né? Tá, 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 tá? Tá, não falou nada do evento Então, acho que realmente não funciona se você usar Um agente pra fazer essas coisas Vem aqui Colonizar a região ali Essa aqui que é a cidade principal da província Caraca, 9 mil, velho Eu aqui achando que era 2 mil Igual o Warhammer ainda, mas faz tanto tempo que eu não jogo, né? Por que que meus vizinhos têm que atrapalhar minhas gravações, né, velho? Parece que eles combinam Tá um silêncio mortal até agora Mas fazer o que, né? Tem que seguir a agenda de gravações Vamos tentar atrapalhar aqui o movimento deles Você aqui também Tem muito exército fugindo aí Mas um dos meus exércitos tá escondido, né? Então, teoricamente, eles deveriam vir pra cima aqui Achando que tem vantagem numérica Tá, vamos vir aqui pra cima desses Dainis Inspira a população aí pra aumentar a religião Espera aqui em Gênua Escolar que tá bem alta, né? Vamos fazer um porto militar Se bem que eu tô precisando mais de dinheiro Então faz um trade Esse meu exército marinha aqui no momento Não temos nenhum alvo, né? A gente podia pegar uma grande extensão aqui da África também Pra gente Mas esse exército aqui tá focado em proteger as nossas Ilhas Não esqueci ninguém, né? Eu tinha cortado esses pinhos pra ajudar também Abatendo os Unos Chega aí Eu tô tentando ir pra ofensiva, né? Agora se eles vão ficar correndo É meio complicado Lembrando que tá rolando A votação lá no Discord Da próxima campanha que eu vou fazer O Total War Atila Enquanto eu termino essa Então votem lá Obviamente que os Alans não estão na votação, né? Dois exércitos cheios O meu aparentemente tá melhor Você só tem quantidade Então vamos lá pra luta Só deixar eles ir pra cima Afinal a gente tem mais cavalaria que eles Ok Então como eu disse A gente vai se deixar eles ir pra cima da gente Infelizmente eu não tava na posição de acampar Porque eu não tinha movimento pra isso Mas vamos guardar eles da mesma forma aqui Pode ser meio de ladinho aqui Um pouco aqui Vocês aqui Lanceiros romanos Aqui Arqueiros aqui Flechas pesadas Vocês aqui E aqui Onagir fica aqui Minhas cavalarias Todas juntas aqui O general inclusive é uma delas, né? Então vou deixar ele Todo o mesmo grupo aqui Bora Como eu disse Eles só tem uma cavalaria, né? Essa cavalaria aqui Minha é excelente Quanto cavalarias Então é bem tranquilo Pra gente atacar eles Se for Eles provavelmente vão vir de trás deles Já que eles estavam lá Se o general dele quiser ficar sozinho lá A gente pega ele primeiro Vamos arrumar isso aqui Vamos lá Vamos lá Que Nósarramos E Um 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 Estou indo pegar a cavalaria deles, para eles não terem como ficar flanqueando a gente Vou pegar de ladinho aqui ainda Engolidos Agora recua, os projetos deles estão ativos aqui Aguardamos eles darem mais uma boscada com a formação deles A gente vai atrapalhando eles até chegarem perto da gente Cada puta já está acertando Vamos começar a mover a infantaria para cima vai Se não vai demorar muito isso Aparentemente a cavalaria deles quer brigar comigo ainda, então vamos lá Vamos lá Abaixa a linha de frente Vamos lá Abaixa a linha de frente Abaixa a linha de frente Pega aqui essa unidade deles De fantaria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Existeio Carando Acalí Entendi nada Vamos aproximando a grega da puta enquanto eles começam a correr Plena invasão dos urnos os caras querem ficar brigando entre si A galera ali ainda tá caindo, mas nós faltaria dar conta tranquilamente O general deles, que nem é um pouco burro, já meteu o pé A senhora tá se teimoso aqui Agora vamos começar a cercar eles lá do outro lado Estão usando habilidades ali pra tirar fatiga, mesmo sem nem ter lutado ainda Dá uma investida aqui de novo nessa galera que tá fugindo Vê se eles fugem de vez Se eles tivessem uma infantaria melhor seria um problema pra mim Mas com essa infantaria que eles tem aqui Eu melhorei muito minha infantaria justamente pra poder lutar contra a cavalaria dos urnos Só aguardar o nosso momento de brilhar aqui Esse é o general deles né, o outro Atira nele aqui Já que abandonaram o general né Por que não Pera aí, deixa eu mandar essa galera atacar aqui Porque se não Eles vão dar charge e a gente vai sair na desvantagem Aí quando a gente terminar de pegar o general dele ali A gente flanqueia os projetos Se bem que já dava pra pegar esse aqui Antes ele começar a atirar na gente Ok, pegou mais nos lanceiros do que os arqueiros, não esquece Foca aqui no general dele agora Arqueiros, pode escolher um grupo Atira à vontade Daqui a pouco o general dele cai Começa a mirar aqui nessa galera de projétil aqui Usa aqui suas habilidades, vocês caem mais forte Tá, acho que tá bom né Aqui essa galera aqui pra ajudar Deixa o nosso general, perseguir o general deles O general deles não morre velho Tá, voltou aqui um dos grupos dele Morreu Agora sim, vamos pra outros grupos aqui Na linha de frente Na linha de frente Mostra os caramuzos que eu esqueci de ativar pra vocês Uma galera fugindo aqui Uma galera fugindo aqui Desistiram Certifiquem-se de perseguir agora Sem misericórdia, sem sobreviventes Cadê o outro general deles? Cadê o outro general deles? Nordic... Não... Não... É esse mesmo Muito bom Mas vou notar que provavelmente eu tô jogando um pouco pior Desde que eu voltei a gravar né Porque faz muito tempo que eu não jogo Atila Mas recentemente eu voltei a jogar em live Então eu tô tentando retomar minhas habilidades Nos jogos históricos Só tenha um pouquinho de paciência Esse grupo aí já era Tem 43 4 34 4 2 Já era Acelerar Acelerar aqui enquanto a gente persegue O outro general ainda não caiu hein Vai fugir um grupo de 22 ali Ou caiu, não sei Tem 4 restantes ainda Algum desses tem que ser o general Não é possível Só apareceu uma notificação que o general morreu Mas eu também não lembro se aparece mais de uma Quando tem mais de um exército Eu acho que não aparece não É possível que seja o último cara Que é o general deles né É sei lá Acho que a gente matou Bom, antes de jogar aqui que os loads são bem rápidos né Então Não precisa nem preocupar tanto Ok, vamos pegar os guerreiros aqui pra reposição Com certeza eles não aprenderam a lição Então a gente vai até matar a facção dos deles Já que os urnos provavelmente vão ficar fugindo Tá Um exército de urnos veio me enfrentar aqui Ele tem catapultas De monte Quer dizer, duas catapultas Mas a catapulta ela dá um dano absurdo As fantarias dos urnos não são boas A que eu tenho aqui acho que dá pra gente matar Mas eu vou tentar dar uma recuada Ver se ele vai atacar mesmo assim Só por precaução Tem exército dos urnos parado no mundo inteiro ainda Então Ficar andando sem visão é complicado Por isso que eu estou chamando mais um espião lá Pra dar um scout pra gente até chegar nos denes lá Se eu estivesse no modo acampar seria maravilhoso pra lutar contra os urnos ali E até as mini muralhas A África foi destruída O cara que deu de cartago nova ali Então o rei Ah do torneio O rei se tornou vitorioso e presenteou a coroa de hidromel Que ele bebeu como um homem verdadeiramente de respeito A gente ganhou mais a influência e ordem pública em toda a região Vamos ter que transformar todo mundo aqui nos cargos de novo né Porque toda hora tem que fazer isso Ninguém está tão avançado na campanha já que A galera está pegando os cargos altíssimos Agora acho que é daqui né Warlord Warlord Posso mais questão de matar esse aqui Então vem pra cá Que é o que está maior Consegui Colocar aqui pra melhorar a cavalaria Melhorar a autoridade aqui Ganhar mais moral Se eu atacar ele eu ainda fico com movimento suficiente Então vou fazer o seguinte Eu vou colar aqui Que ele também fica com movimento suficiente Vai atacar com esse E quem sabe a gente consegue matar 2 exércitos dos urnos Não porque eles vão recuar óbvio Então vem pra cá Então vem pra cá agora Como é que eu vou fazer pegar em força aqui velho Pegar o lugarzinho maldito Pegar o lugarzinho maldito hein Pegar o lugarzinho maldito hein Pegar o lugar Mas perdeu uma fantasia completa ali Que isso Então você ainda tem movimento pra atacar aquele cara ali Então vamos lá Quanto mais Quanto mais eu conseguir matar melhor Mesmo podendo aparecer um exército novo depois Que isso Tá esse exército aqui Vamos tentar voltar pra repor Que essa atrição vai atrapalhar um pouco Mandaria pegar umas unidades romanas aqui né Mas acho que elas são piores do que a minha infantaria Minha infantaria tier 1 também Deixa eu ver 29 de ataque corpo a corpo 42 de defesa corpo a corpo Não a minha infantaria é bem melhor Eu vou acampar aqui atrás deles Aí se Gal quiser atacar Se eles caso eles Conseguem agir antes Aí é nóis Então você vai subir aqui pra me dar visão Se bem que eu poderia voltar aqui pra repor meu exército né Então não dá pra repor Então não dá pra repor mas Chega aqui perto então Vai to no alcance da cidade se eles precisarem de ajuda Pegamos ainda o negócio 9000 né Tem que esperar ali pra Poder colonizar Vamos lá Os desertos dos unos que estavam por aqui Eu queria muito ver se eles desciam aqui no mar né Porque aí ia ser bem mais fácil eu atacar eles Com essa galera aqui Só que eles precisam de um motivo pra descer aqui Como é que tá a força dos unos comparada com a minha? Aparentemente um dos exércitos deles subiu Como é que é a região aqui? Virou num, virou num Não lembro exatamente de onde que é Mas aparentemente é aqui Aí, o Átila já voltou já Com o exército cheio Pegou o exército de alguém Mas ele vai tomar muita atenção da neve ainda aí A gente conseguiu matar dois exércitos dos unos Nesse turno A melhor estratégia é você esperar na defensiva né Só que você vai esperar muito tempo Até eles desejarem te atacar Então eu perdi a paciência já E tô indo pra ofensiva Tanto que eu tinha parado de gravar essa campanha Porque tava só ficar passando turno toda hora Não acontecia nada Então agora a gente faz acontecer A gente vai ter uma pequena ajuda aqui dos exércitos dos romanos Embora eu acho que não vai ajudar muita coisa né Então eu vou recuar de novo Ver se eu consigo me atacar Átila, vem cá Átila Não vai pro outro lado não mano Tá, vamos lutar lá agora Tentar se defender aqui dessa galera Acho que a gente consegue O general dele tá bem machucado É só a gente pegar essa catapulta bem rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Átila desejo vir pra cima agora Se tivesse um choke point nessa batalha aqui seria maravilhoso voltar contra eles Mas não, eles só me dão um mapa aberto mesmo Por que né Tá, esse aqui Sem condições de eu ganhar desse exército aqui gente Ainda mais que o meu tá machucado né O Atila veio sozinho agora brigar com a gente Ele sozinho eu acho que eu consigo ganhar Mesmo que eu perca eu acho que eu consigo matar ele Então vamos lá Ok, vamos ficar aqui o máximo possível perto da linha que a gente conseguir Pra se proteger deles Deixa eu ver qual parte perto da linha é melhor Porque aqui tiver menos árvores né Porque tá difícil Tá, pode ser essa daqui então vai O pai que eu falei que ia colocar vocês na lateral né Que é melhor Vocês fica aqui Fica aqui Pode ficar todo mundo tubulado aí mesmo Porque eu vou arrumar ainda Quem faltou ali Tá, todos vocês aqui Flecha de fogo Pausa Vem pra cá vocês Certo Aí eu ponho um pikeman aqui Ponho um pikeman aqui Não consigo colocar o pikeman Porque eu não consigo colocar o pikeman Não sei Tá, enfim Aí vocês aqui Atrás da linha de frente né Arqueiros General Cachorrada Minha cavalaria arqueira pode ficar escondida em algum lugar Só pra fazer um estrago depois Acho que vocês ficam escondidas ali Tá, vamos ver como é que saiu essa parada aqui Eu já devia ter colocado essa cavalaria lá perto na real né Talvez eu mandaria eles ir lá agora Tá, vamos ver Tá, acho que escondi Esse grupo aqui no entanto não tá tão escondido assim Agora tá Então enquanto a galera se arruma ali Vamos acelerar Sem brechas, sem misericórdia Esperei você muito tempo Atila Agora você vai lutar nos meus termos Não tô nem aí Vai, tem gente reclamando aí da estratégia Fala assim Ah, não Você tem que ir pra cima dele Ok, não vou Quem tá atacando é ele Quem quer trazer a destruição do mundo é ele Pois é ele que faça isso então Prepara que lá vem flecha meus amigos Vamo lá Atila, sem gracinha hein Ah, que os deuses dos Alans aqui nos ajudem Porque eu nem sei quais são os deuses deles Só atirem qualquer coisa que você mexer aí Que vocês já estão me ajudando Mas se vocês botarem fogo na própria floresta que a gente tá aqui Fica difícil também Mirando os arqueiros dele Arqueiros Estamos tomando flecha de arqueiros Os Pyke estão segurando O Atila veio brigar aqui Todo mundo no Atila Muita flecha, tá maluco Fala os cachorros no Atila Minha cavalaria arqueira, cheguei O Atila está brigando com lanceiros na linha de frente e ele não morre. O meu general tomou uma flecha e o meu general morreu. É incrível, sério. Por isso que eu falo que não tem como lutar com os urnos em campo aberto. É indico. Eu vou ficar na mesa de cartagem defensiva mesmo, não compensa. Não compensa de forma alguma. O Atila é um deus. Não morre! Não morre! Não morre! Não morre! É impossível enfrentar esses caras. Foi a mesma coisa na minha campanha do caos. Os caras estão parados, parados, enquanto eu estou tentando defender. Aí de repente você chega perto deles e eles acordam. É ridículo esse direito artificial, porque eles não tentam atacar a destruição do mundo. Eles só querem que você dê um vacilo, porque eles sabem que você não vai atacar eles alguma hora. De impaciência. E aí você vai atacar em campo aberto e morre, tá ligado? É ridículo, cara! Nossa, mano! Essa invasão dos urnos dá vontade de desativar, velho. É tão mal feito que é, velho. É tão mal feito quanto é do caos. Acho que foi daqui que eles copiaram do caos. Ok, dá para eu atacar o exército do Atila aqui. Ele já recuou uma vez, então acho que duas ele não vai conseguir. Vamos ver, vou trazer essa galera aqui. Nem que eu tenha que usar mercenários. Não tem muitas opções de mercenários, né? Não tem muitas opções de mercenários, na real. Morre, Atila! Desgraçado! Uma foi. Era para você ter morrido na última, né? Mas você é imortal, velho. Só resolução automática para te matar mesmo. Você... Atrapalha esse cara aqui. Falhou. Falhou. A gente derrotou o Atila uma vez. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Vou precisar reconstruir algum exército aqui, né? Essa região aqui acho que não dá para reconstruir. Se não me engano, a primeira cidade que eu peguei foi essa, né? É aqui que eu estava montando exército? É aqui que eu estava montando exército? Não lembro. Onde eu estava montando exército? Onde eu estava montando exército? Ou foi o Itarraco que eu peguei primeiro? Esqueci completamente. Colocar nível 2, nível 2. Melhorar esse dash para nível 3. Pegar uma proteção melhor. Avarí como não vai dar tempo de melhorar você. Eu acho que foi... Na verdade aqui só tem o Smith, né? Para... Melhorar a armadura. Não é aqui que eu estava recrutando. Acho que é aqui. Cego ou briga. É, aqui tem a infantaria que eu preciso. Beleza. Então pega esse daqui. Tá, eu não tenho dinheiro para atrapalhar o seu movimento. Você com certeza tem os homens necessários para derrubar uma cidade minha aqui. Embora se você atacar uma cidade, a desvantagem é completamente sua. Então é difícil que você vá fazer isso. Já que você só gosta de atacar quando você está com vantagem, né? Mas é muito estressante lutar contra os Hunos em campo aberto. É muita cavaleira arqueira, velho. É tipo enfrentar os mongóis lá no Medieval 2. É 10 grupos de cavaleira arqueira correndo em círculos atirando em você. É um saco, velho. Não tem como enfrentar em campo aberto isso. Não é à toa que eles engoliram o mundo inteiro, né? Basicamente. Eu ainda tive que jogar bastante mod aqui nessa campanha do Atila para... ... ... É só cavalaria. Como é que você luta só com cavalaria, né? ... 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 Falhou. Fazenda aqui. Um de mais. Tem coisa pra fazer. Estranho não ter aparecido nenhum evento por ter derrotado o Atila. Até onde eu me lembro aparece. Eu derrotei ele duas vezes. Uma assassinei e a outra lutando. Então já deveria ter mostrado alguma coisa. Eu sei que você tem que matar ele três vezes. Então falta a terceira no caso. Se eu deixar aquele exército vivo ali perto da minha cidade. Talvez o Atila vá pra ele. Eu só preciso matar os outros que estão aqui perto de Roma. Se ele nascer lá pertinho. Ótimo. Eu tenho que ficar procurando ele. Finalmente vai atacar na cidade? Finalmente vai atacar na cidade também? Ok. Vamos lá tentar defender o máximo possível. Embora eles tenham essas catapultas bem chatas aqui. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver onde eles colocaram as catapultas. Desse lado aqui. As duas. Tá. Obviamente que eu vou defender aqui né. Essa barricada né. Tem porque se matar. Tá. Um dos meus lanceiros vai ficar aqui. Você fica aqui pra ajudar depois. Quer coisa. Tá. Essa minha cavalarinha então eu vou colocar aqui. Aqui e aqui. E aí tá todo mundo pronto aí né. Vamos lá. O que vocês quiserem tá. Começaram a jogar já as granadas. Que alcança essa catapulta ridículamente grande. É tipo um alcance de uma. Alcance e poder de uma rainha Bess. Do Warhammer. Tá ligado. Muito ridículo velho. Até desce da barricada por enquanto. Pega a cobertura atrás de uma casa aqui velho. Sem condições de você ficar tomando tiro disso aí. Depois que a gente bater nessas catapultas. Talvez a gente tenha uma chance. Por sorte não tem tempo de destruir a barricada. Tá 98% de dano de fogo. Ae. Acabou a catapulta. Acabou a gracinha gente. Agora é só deixar todas as catapultas e aí se matar. Todas as cavalarias. ficar no pé. Tira... Eu vou sair do meu armário. Eu vou sair do meu armário. Eu vou sair do meu armário. O general deles iria ir primeiro. morrer aqui, espero que já morra de cara ainda não morreu agora morreu é assim que se luta contra a UNOS nesse jogo, não é em campo aberto então vou dar investida em lanceiro de frente uma hora a gente alcança aquela cavalaria ali e a gente pode usar o outro grupo agora se joga que vocês podem ajudar eles vamos lá, fogo neles alcançou alcançou o que chegou na linha agora tem uma catapulta excelente contra a cavalaria, uma cavalaria arqueira estava falando que a batalha estava meio a meio, já ia perguntar como vamos continuar pressionando aqui que eu preciso flanquear aquelas cavalarias deles lá do outro lado antes que a minha infantaria corra de preferência vai correr o instantâneo né, nem chance de recuperar o fôlego agora imagina se eu tivesse um exército cheio aqui nessa batalha né não, vamos ficar paradinho aqui porque o jogador vai ficar impaciente ela vai querer atacar a gente em campo aberto porque é assim que funciona o jogo é um saco velho muito bom quando funciona né, é um saco porque a maioria das vezes não funciona galera, não tenho aguardação suficiente para enfrentar eles aqui um saco, saco, saco velho isso aqui com as arqueiras cercando essa região aqui ó, nem nem faz nada velho relaxa, vai dar certo ainda, ou eu perco a campanha também né, pode ter esse risco quem sabe eu perco a minha primeira campanha do átito, só pra ficar bonito no canal né a primeira campanha que eu fiz de átito é a primeira campanha que eu perco só pra começar bem agora espero que o átilo assuma a posição desse exército aqui pra que a gente possa destruir ele na terceira vez né destruindo a terceira vez ele para de vir o fio é isso aí chato nil dos mestres esse aí Tchau. Tá aqui nessa batalha que eles estão fazendo ali, eu vou trazer esse meu exército aqui em marcha, pra ajudar aqui a defender, embora já tenha uma frota aqui, vou trazer outra. Aí eu tenho aqui, não é pra passar ninguém, só preciso ficar perto pra ajudar aqui a defender mesmo. Tem aqui esse carinha aqui que ele pode, talvez, assassinar um general inimigo, talvez. Assassinar um general inimigo, a batalha melhora a vantagem pra gente. Vamos ver, 70% de chance. Conseguiu. Atila ainda não voltou. Continuando assassinando todos os inimigos que apareceram aqui, dos Zunos. Vamos lá, mais um. Agora vem aqui, chega perto desse malandro. Não alcanço ele, é claro. Aí... Agora a gente vai fazer um movimento ousado aqui. Tá, a gente consegue botar bastante gente no exército. O mercenário salva uma vida, velho. Quando a gente precisa de exército assim na hora. Seja, que quando... Ataque esse malandro. Ataca esse malandro aqui. Ataca esse malandro aqui. Ataca esse malandro aqui. Chega perto aqui, você agora ataca esse cara aqui, o jogo diz que é meia meia batalha, eu acho que dá para trazer a galera do mar aqui também, se eu não estou enganado, deixa eu ver, eu acho que eles lutam. Ataca aqui de novo, agora sim, mata dois Air dos Unos, dois por um, perdi bastante gente, com certeza, é importante que a gente matou. Agora chega aqui perto desse, chega perto desse, recruta aqui umas unidades qualquer que seja de mercenário, ataca esse cara aqui. Põe aqui em marcha vocês, põe em marcha aqui também, ataca de novo. Agora é voltar para se recuperar, mas foi louco, foi louco nada, é só resolução automática basicamente, mas é assim que luta com os Unos gente, vocês querem lutar em campo aberto é assim que você luta. Se alguém consegue vencer em campo aberto assim lutando, meus parabéns, mas eu não tenho essa paciência não. Agora temos o exército que está aqui em cima, né, e acho que só o exército que está aqui embaixo agora. A força deles ainda está igual para igual, mano, como pode, velho? Matei três exércitos dele aqui agora, velho. Está aqui, se eu não me engano, a guarnição está boa, né, não, tem umas que está bem ruim. Aí é um problema, repara isso daqui. Bom, agora pelo menos eu aumentei as chances do Atila aparecer naquele exército ali de baixo, né, que eu estou caçando. Se ele chegar ali, ótimo para mim. E os Denis ainda estão voltando e como me atacar de novo, velho. É uma prioridade incrível de... De ação, né, velho. É a mesma coisa em todo Total War, velho. Sempre foca o jogador, foca o jogador, esquece tudo o que está acontecendo em volta. Nem mostrou o outro exército se mexendo, então acho que ele acampou, porque ele sabe que se ele ecoar ali, ele vai parar bem longe, tenho quase certeza. Espero que o Atila já esteja voltando nele, né, já passam os turnos. Espera, o Romano foi destruído de novo. O Atila não voltou aqui. Ataca aqui esse cara, vamos ver para onde eles vão. Até que não recuou tão longe, não. Mas não importa quantos exércitos eu mato, eles sempre estão voltando, né, então... É meio complicado isso. Ah, tá, que tava fazendo uma ação ali. Ainda tá 9 mil pra colonizar ali. Caraca, velho, por que tão caro, mano? Então, vou fazer só mais esse turno aqui, eu vou encerrar por hoje, gente, que já está dando o meu horário limite aqui. Mas é o que eu falei, né, vou ter que ir para o ofensivo em cima dos urnas. Não é o melhor plano de ação, vou perder muita gente nesse processo, mas... É o único jeito que eu consigo aqui de lutar contra eles. Você tem mais munição. Então é o que eu posso fazer, infelizmente. Se eles atacassem a cidade normal, como eles atacaram aqui, agora que eu tinha perdido alguns exércitos, eu tinha acabado essa invasão, né. Tá pra onde que foi o exército deles, que eu não vi. Esse aqui não é o último, com certeza, né. Tanto que se eu olhar aqui, a força tá meia-meia ainda, não importa quantos exércitos eu mate. E eu derrotei o Atila duas vezes também, como eu disse, não apareceu em nenhum evento, que deveria ter aparecido. Então, não sei se bugou, de tanto tempo que eu não joguei essa campanha, eu sinceramente não faço a menor ideia do que está acontecendo. Governador, pode... pode ser você mesmo, meu querido. Governador, pode ser você mesmo, meu querido. E toda vez que eu começava uma campanha nova, eu ficava pensando nessa. Pô, tem aquela campanha dos alunos que eu não terminei, né. Aí eu ficava pensando, pô, mas tem que lutar contra os alunos, né. Chatão, mano. Começaram a recuar ali em cima. Provavelmente ele tá voltando pra região das estepes lá, que vai nascer mais exércitos. Como é que tá a força deles agora? Ah, nem sei mais. Mas deveria estar nascendo o Atila aqui nesse exército. Aparentemente tem outro exército aqui, né. Pelo que tá mostrando, em cima dos Langobardos. Que tão bem longe. Então o Atila tá aqui atrás. E como eu sei que ninguém vai matar ele por lá, vai sobrar pra mim de novo, então vai demorar um pouco ainda. Mas na próxima parte a gente continua, gente. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha dos alunos. Até a próxima e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.